A paisagem política em Brasília está assim. O governo faz oposição a ele mesmo. Está confuso, com brigas internas cada vez mais cáusticas. Um exemplo. Ontem, enquanto Lula cobrava a coerência da sua equipe ministerial, o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, fazia graves acusações à direção da Petrobras. Silveira disse que há distorções inexplicáveis na atuação da diretoria da Petrobras, inclusive, segundo ele, do ponto de vista moral e ético. Ele não apresentou nenhuma prova, mas só faltou pedir uma CPI e uma nova Lava Jato na Petrobras, empresa que Silveira trata como puxadinha do seu ministério. Já a oposição, aqueles partidos que perderam a eleição apoiando o Bolsonaro em outubro, está mostrando que não sabe viver fora do governo. Amigos do deputado Arthur Lira, sugeriram a Lula levá-lo para o centro do governo. Lira, presidente da Câmara e comandou o apoio do Centrão ao governo Bolsonaro. Seria, então, por essa proposta, um governo Lula liderado pelo chefe da oposição a Lula. Em situação muito pior está a ala bolsonarista da oposição. Ela passou cinco meses pedindo uma CPI sobre a tentativa de golpe de Estado no 8 de janeiro. Pois bem, a CPI mal começou e os bolsonaristas estão desnorteados, perderam o rumo e a bússola. Deixaram Bolsonaro, seus principais ministros e auxiliares, totalmente cercados e sujeitos a mais completa devassa em praça pública. Casos também, como o do patético senador Marcos Duval, mostram que será preciso muito mais tempo do que se previa para uma recuperação do país dessa declaração da política. Sendo otimista, pode-se apostar que isso um dia será superado. Uma boa semana a todos.